Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre dois aspectos muito importantes para quem está pensando em vir aqui para Portugal agora em 2023, 2024 e 2025. São dois aspectos fundamentais para quem está vindo ou com o visto D7, com o visto de nome digital, ou quem está vindo com o visto de trabalho da CPLP. Enquanto eu caminho, eu vou colocar algumas imagens aqui da região onde eu estou caminhando agora. Primeiro eu vou falar sobre a questão do residente não habitual. O que é isso? O nome não ajuda muito, mas é um programa que foi criado em 2009 para atrair pessoas que não eram residentes fiscais em Portugal. Isso é para atrair tanto o público estrangeiro, quanto portugueses que haviam deixado Portugal para viver em outros países, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, tanto faz. A ideia era trazer de volta pessoas a se tornarem residentes fiscais aqui em Portugal. Então foi criada uma série de incentivos fiscais para fazer com que as pessoas voltassem a se tornar residentes aqui em Portugal. Ou de maneira integral, definitiva, ou de maneira parcial, onde ela se tornaria tanto residente fiscal do Brasil, quanto aqui em Portugal. Qual era a vantagem disso a Portugal? Fazer com que consiga trazer investimentos aqui para Portugal, porque a pessoa iria pagar menos impostos. E isso realmente funcionou. Trouxe muita gente, principalmente aposentados, aqui para Portugal, que investem aqui em Portugal, que gastam aqui em Portugal. Mas também faz com que muitos portugueses se sintam, digamos, criam um sentimento de que os portugueses são menos privilegiados ou que os estrangeiros estão sendo privilegiados em relação à questão fiscal, em relação a quem já vive aqui e quem já era residente fiscal. Então saiu uma reportagem semana passada falando que o regime de presidente não fiscal, Portugal perdeu 2 bilhões de euros em relação a impostos que não foram pagos. Entretanto, essa é uma visão bastante simplista em relação a isso, porque você deixar de ganhar não é perder. Eu pensei em um exemplo interessante para falar para vocês de como isso funciona. Digamos que, vou dar o exemplo da Espanha. A Espanha, ela, de norte a sul, ela tem uma distância significativa. E digamos que as pessoas que moram no sul da Espanha quisessem ir para a Galícia. Tem que atravessar toda a Espanha e pegar a esquerda, digamos, do norte da Espanha para ir até a Galícia. Mas digamos que o caminho mais curto seria passando por Portugal. E que Portugal criasse um incentivo fiscal para que os estrangeiros passassem por dentro de Portugal pagando menos pedágio. Então, eles ao invés de ir pela Espanha, eles viriam por dentro de Portugal para chegar à Galícia pagando metade dos pedágios, metade do valor dos pedágios. Nessa lógica, você não acha que é bastante óbvio que se uma quantidade significativa de espanhóis passar por dentro de Portugal e pagar pedágio, mas pagar somente a metade do pedágio, Portugal estará ganhando um dinheiro que ele não teria se os espanhóis não passassem por dentro de Portugal? O problema é que outros podem pensar o seguinte, eles estão deixando de pagar a metade dos pedágios, a metade das portagens ao passar por dentro de Portugal. Então, você acha que os espanhóis, se tiverem incentivo para passar por dentro de Portugal pagando metade das portagens, eles vão estar trazendo dinheiro para Portugal ou vão estar deixando de dar dinheiro a Portugal? Por óbvio, só vão estar deixando de dar dinheiro a Portugal se eles passariam aqui de qualquer maneira. Agora, se eles não passariam, se eles não iriam passar por dentro de Portugal se não tivesse o incentivo, então esse dinheiro nunca existiria, então não existe como você perder algo que você não tem. Esse eu acho que é um ponto de vista interessante para poder pensar nisso. Mas eu acho que o mais importante em relação a tudo isso é pensar que o programa de residente não habitual foi criado para atrair as pessoas para vir para cá. No momento que você tirar essas vantagens, muito menos pessoas virão para Portugal, correto? Mas muito além de ser uma questão individual, essa é uma questão de política macroeconômica e essa política macroeconômica tem que pensar eu já tenho pessoas suficientes do tipo investidores, aposentados ou outros ou estrangeiros ou portugueses que voltaram para Portugal, eu não preciso mais atrair essas pessoas? Essa resposta é sim, provavelmente o governo e o Estado português vai deixar de dar esse incentivo. Então, o que pode acontecer agora em 2024 é ser alterado esse regime. Todos que já estão aqui vão continuar tendo esse benefício. Esse benefício dura 10 anos e reduz a quantidade de imposto que você paga, seja imposto de renda ou seja, em relação a impostos sobre aquisição dos próprios imóveis, não imposto anual, tipo IPTU no Brasil. Então, o que muda para quem está pensando vir aqui para Portugal? Talvez quem chegar a partir de 2024 já não tenha mais o direito de poder se cadastrar no programa de residente não habitual e poder ter algumas isenções de impostos. Notadamente 10 anos de isenções de alguns impostos. Isso pode fazer com que menos pessoas tenham interesse de vir aqui para Portugal. Isso influencia muito, mas muito mesmo, quem tem mais rendas e quem realmente viria para Portugal para conseguir conseguir outras rendas aqui em Portugal. Vai fazer uma diferença em relação à questão dos impostos. O caso é que muitas pessoas que vêm para Portugal nem sabem, nem conhecem como funciona esse programa do residente não habitual. Então, para esses que não sabiam como isso funcionava, não vai fazer a mínima diferença. Aqueles que estavam fazendo o planejamento contando com essa isenção ou com essa redução de impostos vai fazer com que os cálculos mudem. E agora, outro aspecto importante para quem está pensando em vir para Portugal é para o pessoal que usa o visto do CPLP, que é aquele visto de procura de emprego aqui em Portugal, que você tem que comprovar que tem condições de se manter aqui em Portugal e que você tem 120 dias para achar um emprego e pode ser propagado acho que por mais 60 dias. Então, você vai ter um montante total de 180 dias para conseguir um emprego aqui em Portugal. A Comissão Europeia, na verdade, os partidos de direita que entraram com um processo junto à União Europeia para talvez invalidar esse tipo de visto. Só que, na prática, esse visto veio a substituir um outro problema muito sério que tinha aqui em Portugal, que eram os turistas que vinham para cá, passavam um tempo aqui, iam procurar emprego e entravam com a manifestação de interesse. Então, isso foi mais para regrar quem está entrando, como está entrando, porque antes qualquer um podia pegar e vir para Portugal como turista e se tornar, digamos, elegível a ser um residente em Portugal através da manifestação de interesse. Eu acredito que esse visto de procura de trabalho foi criado justamente para organizar isso, para fazer com que as pessoas tenham que ter antecedentes criminais, tenham que comprovar a renda que consigo ficar, se manter aqui para que não virem indigentes aqui em Portugal. Agora, a pergunta é será que isso vai cair ou vai continuar? Eu acredito que Portugal vai fazer a argumentação suficiente para dizer que esse visto ele é importante, até demonstrando que é muito melhor ter o visto da CPLP do que as pessoas virem para cá como turistas e depois ficarem por aqui e entrarem com a manifestação de interesse, uma questão de organização. Agora, se isso vai durar muito tempo, eu acredito que não. Que nem eu falei anteriormente, essa é uma política de governo para fazer com que consiga se atrair pessoas para vir para Portugal. Portugal, na última década, perdeu 2% da população. Cerca de 70 mil pessoas saem todos os anos de Portugal para tentar a sorte em outros países, principalmente a França, Bélgica, Alemanha e Inglaterra. Inglaterra é um pouco mais difícil agora porque a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia. Então, com tudo que eu falei para vocês, o mais importante é entender que, independentemente de como é que está a situação da questão política de Portugal, você vir para Portugal morar aqui é uma decisão pessoal que vai levar em consideração essas políticas aqui de Portugal. E, certamente, haverão momentos em que estão muito mais favoráveis para quem quer viver aqui, para quem quer morar aqui, seja quem venha com rendas, com investimentos ou para pessoas que queiram vir para cá para trabalhar. Porque Portugal, agora, esse ano, eu senti o quanto as escolas estão com alguns problemas em relação ao aumento de quantidade de crianças matriculadas nas escolas. Esse é outro fato interessante que, aparentemente, pode parecer ruim, mas é um ponto muito bom para Portugal. Quanto mais crianças estiverem em Portugal, mais expectativa de, daqui a alguns anos, termos novos adolescentes e novos adultos entrando no mercado de trabalho de Portugal. Coisa que não estava acontecendo que Portugal, além de reduzir a quantidade de pessoas, é um país que estava envelhecendo, que está envelhecendo. Então, Portugal precisa muito dessa renovação. Eu acredito que, quem queira vir para cá com o visto D7, 2023 seja um ótimo ano, porque, se vier agora, ainda em 2023, ainda consegue entrar como residente não habitual aqui em Portugal e pode ter os incentivos desse programa. Agora, se você vier a partir do ano que vem, talvez já não tenha mais esses incentivos, mas talvez tenha outros. Nunca se sabe como é que será amanhã, como serão as políticas e como elas serão implementadas. Então, nunca existe momento certo, existe um momento ideal para cada um. Quem está vindo para cá para procura de emprego é a mesma coisa. O salário mínimo, ele vai aumentar para o ano que vem. Dizem que vai passar de 800 euros, mas ainda temos um problema muito sério, que é a questão do arrendamento e a questão imobiliária aqui em Portugal. A minha experiência de mudança aqui para Portugal foi com o visto D7 e depois de um ano e meio, diante das experiências que eu tive e de todas as experiências que eu pude compartilhar e que as pessoas compartilharam comigo no grupo de membros, fiquei habilitado a poder ajudar as pessoas, principalmente com a minha experiência e com os conhecimentos que eu adquiri, para tentar ajudar as pessoas nesse processo. Então, eu criei um e-book de mudança para Portugal com o visto D7. É um e-book que, além de informações, traz a experiência, a minha experiência, a experiência da minha família e a experiência que eu consegui obter a partir dos membros do canal que também fizeram todo esse processo. Então, se você tem interesse de vir para Portugal com o visto D7, eu vou deixar aqui no final o link para você ter acesso ao e-book de como mudar para Portugal com o visto D7, com conhecimentos e experiências. Eu vou deixar lá embaixo também um cupom de desconto para você, se você quiser comprar, você vai ter um ótimo desconto na aquisição desse material. Eu tenho certeza que ele será muito útil e é um custo-benefício muito bom para quem está pensando em vir morar aqui em Portugal. E lembre-se que não existe momento ideal. O momento ideal é o momento em que você está preparado e organizado para poder fazer qualquer tipo de mudança na sua vida. Se você ficar sempre esperando o momento ideal, talvez esse momento nunca chegue e você não consiga fazer essa mudança. Às vezes o problema é do câmbio, às vezes o problema é da questão da política de isenção ou qualquer outro tipo de dificuldade. Procure pensar qual é o melhor momento para você fazer essa mudança. E um aspecto importante para quem está pensando em ir para Portugal para procurar emprego é que a área de arrendamento está caro, mas você tem a possibilidade de conseguir vir para cá com o visto da CPLP, de procura de emprego. Imagina se daqui a um ano você não tem mais como fazer esse visto. O mercado talvez pode melhorar, talvez as rendas possam se equilibrar em relação ao valor que você ganha aqui em Portugal, só que você não vai ter mais possibilidade de vir para cá porque não tem mais o visto da CPLP para procura de emprego. Então, às vezes uma dificuldade momentânea ela pode significar que você possa ter uma oportunidade de sofrer um pouquinho mais agora e ser melhor para você no futuro. Isso não quer dizer que isso realmente vai acontecer, mas tem que analisar as possibilidades. Normalmente as oportunidades elas vêm com desafios. Dificilmente tudo é fácil e simples, tem que colocar a balança se isso faz sentido para você ou não. Eu acredito firmemente e seriamente que o visto do CPLP para quem tem gana, para quem tem coragem, para quem consegue superar obstáculos é uma oportunidade. Agora, para quem é frouxo, para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de trabalhar, para quem não gosta de se desenvolver, vai ser uma frustração. então pense nas características que você tem. Você é obstinado? Você sabe fazer sacrifícios? Você é empenhado? Você é dedicado? Você é persistente? Aí sim, se você não é, você vai ser mais um frustrado aqui em Portugal. Valeu pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Um grande abraço, vou deixar aqui na tela então a sugestão de dois outros vídeos que eu falo sobre coisas aqui de Portugal e também o link para você ter acesso ao meu e-book sobre Visto D7, uma jornada para fazer a mudança aqui para Portugal. Um grande abraço e até mais. tchau, tchau.